Bom dia, meu povo. Boa tarde, boa noite para quem vê esse vídeo aí. Bom, meu povo, hoje faz um ano, hein, que o Brasil está se levantando através de uns vagabundos aí que destruíram o patrimônio público de Brasília. E essas pessoas vão ter que pagar aí, queira ser ou queira não. Porque tem o nosso amigo Luiz Inácio Lula da Silva, junto com Alexandre de Moraes, Xandão, né? E muita gente que fez isso aí em Brasília vai pagar. Gente, há uns anos atrás, foi uma tristeza, mas o nosso Brasil é forte, o nosso Brasil levanta, entendeu, meu povo? Nosso Brasil não abaixa a cabeça assim facilmente, não. Aí veio Luiz, e Luiz começou organizando tudo aí com o povo, com o Lino, Alexandre de Moraes, que Alexandre de Moraes está botando para atorar nesse vagabundo que quebraram aí o patrimônio público em Brasília. Ele doeu, meu povo, mas foi um ano hoje e Brasília está se levantando, né? Não foi fácil, foi um momento de muita tristeza. E eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garanta o direito de liberdade, ela garanta o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. O que é que eu tenho que fazer? Para mim, o que é que eu tenho que fazer? Para mim, o que é que eu tenho que fazer?